Eu tô com vontade de comer aquele bolo de leite que só você sabe fazer. Dá pra você fazer pra mim? Então, dona Lúcia, eu não tenho nem tempo pra isso hoje e eu não vou fazer bolo hoje. De jeito nenhum. Não tenho tempo pra isso, não. Hoje eu tô atarefada. Hoje tem muita coisa pra mim fazer. Ô, Jô, mas você tem que ver que você é a empregada da casa. Você tem que fazer o que os patrões mandam. Você não pode dizer, não, que você é a empregada da casa. Como é que você pode dizer que não pode fazer? Você pode sim. Então, dona Lúcia, sim, concordo com a senhora. A senhora tá certa. Eu sou a empregada da casa, realmente. E eu tenho que fazer o que meus patrões mandam, realmente. Meus patrões mandam. Em momento nenhum chegou patroa nem meu patrão aqui pedindo pra mim fazer bolo. Quem tá aqui me pedindo é a senhora, então. A senhora não é minha patroa. Em momento algum.